O ato de afagar é uma forma simples e carinhosa de demonstrar amor e cordialidade a alguém. Com essa ideia em mente, a funerária Afago, assistência familiar Anjos da Guarda, decidiu tornar isso sua missão. No último sábado pela manhã, a empresa realizou uma ação solidária no calçadão de Senhor do Bom Fim. A ação solidária, ela representa a empresa em tudo. O nome Afago não foi escolhido aleatoriamente para lembrar o nome Afagar. A nossa missão é cuidar do nosso associado. Na missão que nós temos lá, o dono diz, cuide dos nossos associados que eu cuido de vocês. Então essa é uma forma da gente cuidar do associado. Por isso que a gente fala, é afagar mesmo, é cuidar. Esta foi a 25ª ação solidária realizada pela empresa somente este ano. O coordenador do evento destacou que a segurança e a qualidade do plano são garantia para os seus associados. A ação social é replicada em todas as unidades que nós temos. Porque a gente faz um plano como esse pela segurança. Eu preciso ter a segurança que eu vou ser atendido. E aqui na Afago você tem essa segurança sempre. Detalhe, não só na sua cidade, não só no seu estado. Somos a maior do Nordeste, somos uma das maiores do país e a gente presta serviço funerário em todo o planeta e, lógico, em todo o território nacional. A ação voluntária ofereceu diversos serviços à população, incluindo a verificação de glicemia, aferição da pressão arterial, corte de cabelo, design de sobrancelha, sorteio de prêmios, entre outros. Por que uma ação social, uma ação solidária como essa da Afago é importante? Porque algumas pessoas, infelizmente, não têm muitas condições de fazer o que eles estão proporcionando aqui. E eu acho importante ter isso, pelo menos, algumas vezes, para as pessoas que não podem fazer isso, poderem ter a oportunidade de fazer. Dona Daniele comemora os descontos oferecidos pela Afago em seus exames médicos necessários para seu tratamento de saúde. Estava precisando, que aí tem desconto nos exames, né? E quando eu faço imodial, eu preciso. Qual recado você dá para as pessoas que ainda não conhecem a Afago? Que elas procurem conhecer, procurem procurar mais saber sobre, porque podem ajudar muitas pessoas.